Olá, meu nome é Júlio Dauge, sou filho de um professor de literatura portuguesa, uma professora da faculdade de farmácia e eu lembro que, não sei, quando eu resolvi fazer engenharia em meados dos anos 1970, não sei exatamente o que passou pela cabeça deles, assim, pô, esse menino vai fazer engenharia, tendo um pai professor de literatura, né, então é a mãe acadêmica também na área de farmácia, mas engenharia era uma coisa natural, até mesmo porque os exames, os testes vocacionais naquela época eram umas coisas assim do tipo, meu filho, você é bom em matemática e física, faça engenharia, né, então hoje as coisas estão, eu acho, mais facilitadas, existem mais técnicas que permitem colocar os jovens num caminho, às vezes, um pouco mais apropriado, mas enfim, fiz meu curso de engenharia no IME nos anos 1970, como eu falei, e ao me formar, eu me deparei com o mercado de trabalho horrível, eu fiz engenharia cartográfica, não lembro exatamente se o mercado de trabalho estava um pouquinho melhor para alguma outra modalidade de engenharia, mas os engenheiros cartógrafos se formaram exatamente na virada dos anos 1970 para o início dos anos 1980, para nós o mercado de trabalho não estava muito bom, aí resolvi fazer um mestrado em Curitiba, era uma forma de ganhar dois anos, três anos, ver se a coisa melhora, investi em estudar, fiz o mestrado na Federal do Paraná em Ciências Geodésicas, e nessa época, para ser sincero, assim, eu jamais imaginei que eu fosse gostar de morar em São José dos Campos, vou explicar um pouquinho isso. Quando eu estava na faculdade, nós fizemos várias visitas a várias instituições importantes, né, em todo o país, e, obviamente, uma dessas grandes visitas foi, em 1977 ou 1978, se não me engano, a São José dos Campos. Nós visitamos o INPE, o CTA, a Embraer, as grandes empresas que poderiam absorver, né, aquela, aquela, os jovens que estavam por se formar naquela época. E, para ser sincero, eu saí de São José dos Campos, assim, com uma ideia do tipo assim, eu não quero vir morar aqui, acho eu. Não gostei, assim, a primeira sensação não foi dos locais de trabalho, mas da cidade em si. Aí, como eu disse, fui fazer meu mestrado em Curitiba, e naqueles três anos de Curitiba, um dos grandes amores da minha vida já passou a existir, que é a minha filha Juliana, e, mais para o final do mestrado, aí a gente tem que começar a colocar o pé no chão. Falei, pô, já sou pai, então, aquele sonho de perseguir o emprego clássico do engenheiro cartógrafo, que seria IBGE no Rio de Janeiro, ou uma das grandes empresas ligadas à área de cartografia e aerolevantamentos, começou a dar lugar para uma coisa mais prática. Falei, não, deixa eu ver, né, então comecei a abrir um pouco mais o meu leque de opções para tentar achar uma possibilidade de trocar uma bolsa de estudo por um salário. Eu precisava trabalhar. E aí, eu acredito muito nas coincidências de estar no lugar certo, na hora certa. Acho que, de alguma forma, isso sempre aconteceu na minha vida, felizmente. e, por volta, já era 1984, um cara chamado Renan Novaes me achou trabalhando lá, ainda com uma aluna de mestrado na Federal do Paraná. Eu fiquei surpreso, assim, porque eu não conhecia essa pessoa. E me chamaram na secretaria, obviamente, era telefone só, comunicação, e ele se apresentou e disse, olha, eu sou chefe de uma divisão aqui da área de censureamento remoto, do INPE, e nós recebemos uma série de equipamentos de aerofotogrametria, na verdade, esses equipamentos foram entregues em várias instituições brasileiras por conta de uma forma que eu sei que a história parece que é essa, né, a antiga Alemanha Oriental tinha uma dívida enorme com o Brasil por conta de commodities de café e resolveu, num certo momento, pagar, não sei se parte ou toda a dívida, por meio de equipamentos de aerofotogrametria, porque eles tinham uma indústria muito forte nisso. Então, de uma hora para outra, Renan se viu dono de vários equipamentos de aerofotogrametria sem ter muito, sem saber muito bem o que fazer com eles. E aí, contactou um colega dele no IBGE, Ângelo Pavan, que era o superintendente de Odésia, e o Ângelo, sim, tinha o meu currículo na mão, porque era aquele sonho clássico de dizer, quero trabalhar no IBGE. E aí, para encurtar a história, o Ângelo falou, olha, tem um currículo aqui que me parece muito bom, não conseguirei contratar essa pessoa esse ano. E, resumindo, em fevereiro de 1985, eu fui parar na divisão de censuramento remoto, na área de observação da terra, dentro do INPE, em São José dos Campos, onde eu, anos atrás, imaginava que eu não queria morar. Mas, enfim, acabei o meu mestrado em Geodésia, continuei no INPE, aliás, estou no INPE há 32 anos, o INPE me deu a oportunidade, depois, de fazer meu doutorado. Na verdade, o doutorado veio, assim, como uma coisa, quase consequência, de uma outra iniciativa. Em 1900, no início dos anos 1990, nos Estados Unidos, criou-se um consórcio muito interessante, chamado National Center for Geographic Information and Analysis. Era um consórcio de três universidades americanas, uma ficava no Maine, a outra era a Sunny Buffalo, e a terceira era a Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. Eu já tinha um amigo fazendo doutorado na Universidade da Califórnia, e consegui uma bolsa de pesquisador visitante para um ano. E, assim, fui parar já com, não só com a minha filha, mas também com o meu filho, o Thiago, que nasceu nesse meio, um tempo aí já de vida em São José dos Campos. Fomos para a Califórnia. E, no final desse ano, a pessoa com quem eu trabalhava propôs que eu ficasse para um doutorado. E aí foi uma decisão um pouco difícil, porque tinha família, eram só três anos pela frente, porque eu já tinha gasto um ano, mas eu resolvi ir em frente. Então, nos três anos que se seguiram, eu não conseguia acabar meu doutorado, mas eu consegui estudar bastante, eu consegui, inclusive, fazer meu exame de qualificação e voltei para o INPE. Ao retornar para o INPE, aí a realidade era outra, quer dizer, ficava aquela história de ter que escrever a tese do doutorado, que já estava aprovada, mas ter que trabalhar. E eu acabei desacoplando uma coisa da outra e me dediquei mais ao trabalho. E, num momento que eu estava quase achando que, ah, doutorado é coisa para pesquisador, eu sou engenheiro, eu gosto mais de coisas práticas, alguns colegas do INPE disseram, pô, daqui a pouco tua filha vai casar. Aí eu mesmo dizia isso para mim, disse, não, pois é, eu quero acabar de alguma forma, quero virar doutor antes da minha filha casar. Questão de honra. E aí me inscrevi na USP, na Escola Politécnica, mantive o assunto da tentativa de doutorado na Universidade da Califórnia, fiz toda a atualização da revisão de bibliografia, que obviamente era necessária, porque tinha se passado praticamente uma década. e aí, dez anos depois, eu finalmente acabei meu doutorado na USP no mesmo assunto. Então, em termos de formação acadêmica, essa foi a minha vida. Então, engenharia cartográfica na graduação, mestrado em geodésia, doutorado em engenharia de sistemas. Música Amém.